Olá, que Deus abençoe você no nome do nosso Senhor Jesus. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós iremos realizar a oração de poder para todos os desesperados. Deus, na sua palavra, ele fala, invoca-me no dia da sua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então quando nós estamos desesperados, quando não sabemos o que fazer, nós devemos orar, nós devemos invocar a Deus. E com certeza ele vem ao nosso encontro para nos ajudar. E essa oração será uma benção para você. Mas antes de fazer essa oração, eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal, caso você não seja um inscrito ou uma inscrita. A sua inscrição é muito importante. E quando você se inscreve no canal, você se junta a milhares de pessoas que têm sido abençoadas com as orações que colocamos aqui todos os dias. Para se inscrever, é só clicar no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. Procure também acionar o sininho, todas as notificações. Assim você será avisado, avisada, quando colocarmos novas orações. Você que já é inscrito, sempre verifique se o seu sininho está acionado. E se você quiser mostrar a sua gratidão, é só dar o seu like, clicando na mãozinha aqui embaixo do vídeo, no gostei. Vamos orar? Vamos falar com Deus agora. Fica comigo até o final dessa oração. Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado. É no nome de Jesus Cristo que nesse momento nós estamos aqui unindo a nossa fé para buscar o Senhor que é o Deus Todo-Poderoso. Diante de mim está a Tua Palavra, Senhor. Aonde diz que no meu desespero, eu clamei ao Senhor. Eu pedi que o Senhor me ajudasse. E existem momentos na nossa vida, meu Pai, em que o desespero toma conta do nosso coração. É aquela hora, meu Deus, aonde a gente já não vê mais saída. É aquela hora, meu Deus, aonde a gente vê que está tudo perdido. E por ver a situação desse jeito, ficamos agoniados, ficamos desesperados. Ficamos, meu Pai, perdidos, confusos e sem saber o que fazer, meu Pai. E essa oração é justamente para essa pessoa, meu Pai, que está passando por essa situação. Essa pessoa que não dorme à noite, meu Pai, porque ela está desesperada, porque ela está aflita. Essa pessoa que, meu Pai, está doente, ou tem um familiar doente. E a doença que foi diagnosticada é uma doença grave. Aonde os médicos dizem que já não há mais o que fazer, meu Pai. Oh, meu Deus, estende a Tua mão para essa pessoa que está nessa situação. Ou tem um familiar nessa situação. Eu oro, meu Pai e meu Deus, por essa pessoa que tem um filho, que está, meu Deus, vivendo na rua, vivendo nos vícios. Ou, às vezes, está até na prisão. Vem estender a Tua mão. Vem, meu Deus, ajudar essa mãe e esse Pai que está desesperado. Eu oro também, meu Deus, por essa pessoa que não tem dinheiro, que não tem condições, que está desempregada, que está sofrendo ameaças de despejo e não tem para onde ir com a sua família. Vem, meu Deus, Vem, meu Deus, ajudar essa pessoa, meu Pai. Vem, meu Deus, estender a Tua mão para essa pessoa que não sabe o que fazer. Vem estender a Tua mão para essa pessoa, meu Deus, que tem um familiar que está dando muito trabalho, que está criando muitos problemas. E ela está, meu Pai, angustiada, desesperada. Ajuda essa pessoa que está ouvindo essa oração agora, meu Pai. E está chorando. Está, meu Deus, abatida. Está, meu Pai, sozinha, abandonada. Vem socorrê-la, meu Deus. Que ao terminar essa oração o milagre aconteça na vida dela. Que ao terminar essa oração as coisas se resolvam para essa pessoa, meu Pai. No nome de Jesus. Eu apresento a vida dela, a família e coloco tudo e todos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, meu Pai. Cuida dessa pessoa. Não deixa ela sozinha, meu Pai, nesse deserto. Não deixa ela sozinha nessa situação. Cuida dela, meu Deus. Faz o milagre acontecer para que o Teu nome, que é santo, venha a ser glorificado na vida dela. Pois essa é a nossa oração. Que fazemos ao Senhor e Te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Deus. Agora respira fundo. Diga graças a Deus. Essa oração, com certeza, já está ajudando você. e agora, se você quiser, escreva aqui nos comentários do canal, qual é o problema que tem tirado a sua paz. e eu vou estar orando ainda mais na igreja por você. Se você não está inscrito ainda, clica no botão abaixo do vídeo, se inscreva. A sua inscrição é muito importante. Ela vai ajudar você. Então, se inscreva agora no canal. Procure também acionar o sininho, todas as notificações. Você que está inscrito, verifique se o seu sininho está acionado, porque ele costuma desativar sozinho. E você que já conhece o canal, quer agradecer? Quer mostrar a sua gratidão? Deixe o seu like. Compartilhe também essa oração. Eu vou deixar agora aparecendo aqui mais orações aqui no final do vídeo. Os quadros que vão aparecer são mais orações que você pode ouvir a hora que você quiser. Que Deus abençoe você. Fica com Deus e até a próxima oração de poder. Fica com Deus